MÚSICA Ele é o novo mestre cuca, e você... Diabo Esquentou de repente, né? Esquentou de repente, né? Esquentou de repente, né? Patrick, você machucou o meu amigo. Você não é um rei. Não passa de um déspota mentiroso. Quer dizer, pequeno, que você acredita ter condições de ser o meu mestre cuca. Vou provar sua incapacidade. Você será testado em um desafio. Pode mandar. O Bob Esponja resolve com que... A arrogância do seu amigo vai lhe custar muito caro. Vamos apresentar dois desafios. Só dois? O que são dois desafios para alguém como o Bob Esponja? Três desafios. Três? Três desafios não são nada. Não tem problema. Nem que sejam 500 desafios. Três desafios. Então fica só um. Vai haver apenas um desafio. Você vai me enfrentar no último desafio da cozinha. Eu aceito o seu desafio, se você consertar meu amigo. Posso.